O que eu quero dizer... Mas a orientação era outra na época, né? Era outra. O que eu quero dizer é que tem meias verdades. E, óbvio, um município que já aplicou mais de 200 mil doses de vacinas, um município que tem seis sistemas de drive, com um exemplo daquele do SESI, que é um espetáculo. Se vocês puderem conhecer, é algo maravilhoso, magnífico, que tem 35 salas de vacinação. Um município que se saiu muitíssimo bem no combate à pandemia incomoda. Incomoda. E aí tem um componente político. Tem pessoas que estão incomodadas achando que o doutor Álvaro vai ser candidato a governador e já está querendo detonar a partir de agora. O que está acontecendo é uma discussão política que não cabe. Até porque qual o motivo do Estado estar insistindo nesse assunto? Por que o Estado insiste em fazer essa acusação quase que todo dia?